É muito interessante as perguntas que o pessoal me faz Às vezes eu estou aqui no site Falando das aulas de violão Aí o pessoal pega o vídeo de violão E faz perguntas que não tem nada a ver Com o escopo com o violão Que não tem a ver com os acordes Mas eu estou aqui para responder para vocês Qualquer pergunta que vocês fizerem Eu estou aqui para responder 991-00993 Esse é o WhatsApp, é real O código aqui é 99 Pergunta que se eu não souber eu vou pesquisar A pergunta é o seguinte Pergunta que um grande amigo meu Mateus, 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 Mateus O cara toca muito, 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 muito bem Mateus pergunta por que o nome Bussão É o seguinte, Mateus A resposta é simples Buss é ônibus em inglês Aí Assim como o Carlos vira carlão Os Carlos aí vira carlão Vai colar, não sei o que mais Bom Aí o Buss vira busão Eles botam no aumentativo Não sei o que mais Aí botam no aumentativo Então ele vai Aí bota a Bussão Beleza? Espero que tenha gostado da resposta E é isso aí meu irmão Tchau 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 Tchau